1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 um rio a noite ao monte o que hios que sumbram as freles de ruher do fogo o que o que o que hios que você usa e o que o que vai em seu ambiente pra grava-se do fogo cante isso no são os que surem Não sei, mas sou meu Vem comigo Vem comigo Não sei, mas me chamam Vem comigo 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 Ve meu povo Tei um povo desnitado Vem Sete Con dibuindo Não quero lutar só, você está esperando, amigo Como aquela que eu amo De pequena grano roco de rio A luta da luta A vida será dura Pero vendrás comigo Pero vendrás comigo A luta do casco A luta da luta A luta da luta Será dura a lucha, da vida será dura Pero voltas comigo, pero voltas comigo Eu tento comigo, eu tento comigo Eu tento comigo, eu tento comigo